Fala galera, mais um vídeo Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre essa cena aqui Dentro desse vídeo do Naldinho, misturei todos os chips do mercado E aqui no único sabor Esse vídeo aqui, essa cena aqui que o Biel aleatoriamente E nessa cena aqui do vídeo aqui do Naldinho O Biel, né, pega assim Tipo assim, aleatoriamente Sem razão nenhuma, sem motivo nenhum Tipo assim, uma música assim, entendeu Dá pra finalizar um tipo, entendeu Tipo assim, meio daqueles lados Daquele tempo lá de 2000, 2001 e tal E coloca, entendeu, pra tocar E o Nicolas começa a dançar aleatoriamente Sem motivo, não tem razão nenhuma Ó, ó Se liga, ó Do nada, até pra ver ali, ó Quem é bom, quem tem olho bom Dá pra ver que tem um negócio ali Da praça ali, ó Ó, ó, se liga, véi Ó, ó, vai Calma Aqui, ó Dá pra ver que tem um negócio azulzinho Com branco, ó Aqui, ó, o negócio da Praça é Nossa Daqui, uma logo bem antiga De 99 2000, sabe Aleatoriamente o Biel do nada Mano, aleatoriamente Sem razão nenhuma Uma cena que apareceu lá Então, vamos dizer que Ele conhece assim a Praça Nossa Não sei se realmente os outros conhecem Acho que os outros possam conhecer também Posso já ter assistido alguma vez Mano, aleatório, mano Assim, motivo nenhum Beleza, beleza Pro vídeo ficar Totalmente aleatório Essa cena Beleza, tranquilo Então, eu só vou falar isso pra vocês Mesmo Pensa aí Deixa o like no canal Isso aí Pra mais no vídeo Tchau Tchau